Bom dia, bom dia! Estamos de volta aqui, PNAP, FD Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde a gente discute notícias da cultura pop no mundo do entretenimento de forma bem light, bem tranquila, só um bate-papo mesmo, que você curte também em áudio, em forma de podcast, no Deezer, Spotify, iTunes e Soundcloud. Vai lá, digita 4 Coisas, assina o nosso conteúdo. Hoje vamos falar de uma entrevista que o Mark Ruffalo deu para a revista Variety, onde ele conta como ele foi contratado pela Marvel Studios para ser o Incrível Hulk, para ser o terceiro Incrível Hulk em cinema. E ele diz que, a princípio, ele recusou, ele não queria, ele tentou convencer a Marvel Studios a não contratá-lo para ser o Hulk, porque ele não achava que tinha o que era suficiente para o personagem. Para contar essa história, a gente tem que voltar bastante no tempo. A Universal tinha os direitos de cinema, ainda tem os direitos de cinema do Hulk, e ela tinha feito aquele filme de 2003 com Eric Bana, que não tinha sido nem um pouco bem recebido, e estava correndo para fazer um novo filme do Incrível Hulk, porque tinha aquela condição de refazer o filme de tantos e tantos anos. A Universal teria que lançar um filme do Incrível Hulk em 2006, para manter os direitos do personagem. A Marvel Studios, já de olho no Hulk, teve uma ideia de fazer um bem bolado com a Universal, mais ou menos como feito com a Sony, com o Homem-Arané, na qual eles falam o seguinte, chegam para a Universal e dizem assim, olha, não precisa lançar em 2006, está tudo bem, a gente segura, a gente estende esse prazo, só que o Hulk vai ter que ficar disponível para ser usado como coadjuvante em filmes da Marvel Studios. A Universal vai ter o direito de distribuição dos filmes do Hulk, caso eles sejam feitos, mas o Hulk será liberado para participar de qualquer filme que a gente queira fazer com ele, sendo filme de Vingadores, filme de Thor e tal. E a Universal, no desespero ali, sentindo que o tempo estava acabando, aceitou, na esperança de todo mundo sair com grana da história, que afinal de contas, dinheiro é que move muito. Então foi feito assim. Eles planejaram então esse filme do Incrível Hulk, que iria entrar em cartaz em 2008, começando a MCU, seria o segundo filme, logo depois de Homem de Ferro. A princípio eles tiveram vários conflitos, a Universal, com a Marvel Studios. O primeiro deles foi sobre o diretor. Não se sabe muito dessa história, quem a Marvel Studios queria para dirigir o filme, mas é verdade que nessa queda de braço, ganhou a Universal. Foi escolhido então o diretor, Louis Leterier, para dirigir o Incrível Hulk, que foi uma queda de braço perdida pela Marvel, que perderia outra, sobre o ator. porque nesse momento, para o filme de 2008, o Incrível Hulk, a Marvel Studios já queria o Mike Ruffalo. Eles já imaginavam o Mike Ruffalo como o Hulk oficial da MCU. Só que a Universal preferia o Edward Norton, porque a Universal imaginou que só o nome Hulk não ia vender, como não vendeu em 2003. Eles precisavam de um grande ator por trás do personagem, um grande ator que vendesse esse filme. Então foram pensar no Edward Norton, que tinha um nome maior, que chamava mais bilheteria, que era um ator conceituado, era um ator respeitado, e traria densidade para o Hulk. E a Marvel perdeu mais uma vez, o Edward Norton virou o Incrível Hulk oficial da Marvel Studios, da MCU. Só que aconteceu o que todos nós sabemos, né? Eu fiz aqui um fracassatona sobre o Incrível Hulk 2, que conta toda a história de como o Edward Norton entrou em conflito com a Marvel Studios, como ele queria fazer um filme diferente, como ele improvisava a fala, como ele mudava a cena, como ele levava o roteiro para casa e voltava com as falas todas alteradas. E a gente sabe que a Marvel Studios, Kevin Fugge, odeia isso. Eles odeiam qualquer pessoa que não jogue em equipe, que não jogue com o time, que queira jogar sozinho. O Edward Norton brigou com a Marvel Studios, ele não promoveu o filme Incrível Hulk, ele não apareceu para promover o filme, e então ele foi demitido e nunca mais voltou ao papel. Bom, não é isso que estamos falando, estamos falando de Michael Ruffalo. Quando veio o filme Vingadores, que fazia parte do acordo, onde a Marvel teria direitos totais do Hulk em outros filmes, lembrando que se a gente tivesse um filme do Incrível Hulk, seria Direitos de Distribuição da Universal, que ainda detém os direitos de distribuição do Hulk. Ainda ganha dinheiro com o filme do Hulk. É por isso que nunca foi feito um filme do Hulk, como todos nós sabemos. Porque se a Disney fizer um filme do Hulk, tem que dividir com a Universal. Isso eles não querem. Eles já fazem o Homem-Aranha de muito má vontade. A Marvel Studios, então, entra em contato novamente com o Mark Ruffalo, lembrando a ele de que ele era o escolhido. De que ele já tinha feito um contato com ele anteriormente, que não tinha dado certo, mas agora o caminho estava limpo e ele podia entrar. Aí o Mark Ruffalo dessa entrevista, muito interessante, porque ele é bem o Bruce Banner mesmo. Ele fala que ele ficou muito inseguro, ele ficou com muito medo, ele não sabia se ele tinha o que era necessário para o papel, ele foi conversar com os filhos dele, os filhos dele disseram que ele não tinha a menor cara do super-herói. Então ele foi ficando cada vez mais inseguro com aquilo. E ele chegou em uma reunião com a Marvel Studios dizendo, olha, não vai dar certo. Eu sei que vocês querem meu nome, que vocês sempre quiseram que eu fosse Hulk, mas não vai dar certo porque eu não tenho o necessário para esse personagem. Quando o Mark Ruffalo viu o Hulk do Edward Norton, ele ficou mais inseguro ainda, porque ele olhou aquele Hulk e viu que não tem nada. Eu não sei fazer nada disso. ele não sabia da profundidade que o Edward Norton deu para o Bruce Banner, ele não sabia ser feroz e selvagem como aquele Hulk, porque o Hulk do Edward Norton, tem muita gente que prefere aquele design do Hulk porque ele é muito mais selvagem, ele é muito mais feroz, ele é muito mais descontrolável e parece ser muito mais forte do que o Hulk da MCU, do Mark Ruffalo. E ele olhou aquilo e se sentiu muito, muito, muito rebaixado. E, a duras penas, ele foi convencido a ser o Hulk, o novo Hulk, já em Vingadores para frente. Ele vai fazer Vingadores 1, 2, ou a Guerra Infinita, o Ultimato e o Thorgnarok. E ele vai dar uma cara diferente para o Hulk. E aí fica fácil da gente perceber por que o Hulk mudou tanto e por que foi muito confortável para a MCU, eu não sei se isso foi uma coisa pensada anteriormente, provavelmente foi, porque eles não dão ponto sem nó, eles não fazem nada assim, está muito bem planejado, de dar mais humanidade ao Hulk com o passar do tempo. Percebam que a gente tem, depois de Era de Ultron, o Hulk, ele praticamente desaparece. Ele não vai aparecer em Guerra Civil, ele vai estar no espaço fazendo outra coisa lá com o Gladiador. Ele vai voltar no Thorgnarok e quando ele chega no Guerra Infinita, ele nem mesmo consegue fazer a transformação. O filme é praticamente interpretado só pelo Ruffalo. E depois, no Ultimato, é um Hulk completamente diferente, que pelo que eu vejo nos comentários, vocês odeiam, que é o Hulk inteligente, que é o Dr. Hulk, que eu não acho que vai durar para sempre, porque nos quadrinhos o Hulk inteligente aconteceu, não é uma coisa que foi inventada para o cinema. Só que também nunca dura para sempre. Sempre o aspecto selvagem do Hulk, uma hora, um momento ou outro, vai aflorar e o personagem vai voltar para as raízes e começar essa jornada toda de novo, que é o equilíbrio entre o Banner e o Hulk nunca fica exatamente equilibrado por muito tempo. Então, é fácil a gente entender como os filmes vão avançando e o Hulk vai se humanizando, os maneirismos vão ficando mais humanos. ele vai se tornando mais um gigante gentil do que propriamente uma besta-fera descontrolada. E é bem claro nos modelos, já que o Hulk do Edward Norton foi feito com a modelagem do Norton, que é um cara mais magro, então, ao expandir os músculos dele, ele ficou um Hulk bem mais agressivo, bem mais radical, extremo, e o Hulk do Michael Ruffalo, que é um cara mais gordinho, ele ficou um Hulk mais fofo. Ele acabou ficando um Hulk fofinho e tal, um rosto mais redondo, não tão fofinho quanto o do Eric Banner, que parece um boneco de borracha, mas, mesmo com o avanço do CGI, o Hulk inteligente, o Dr. Hulk de Vingadores Ultimato, ele é praticamente o Michael Ruffalo e o Tato de Verde. Ele se parece muito com o personagem, ele tem os traços muito parecidos com o do Michael Ruffalo, é realmente um meio termo entre o que foi desenhado no Vingadores de 2012 e o ator. Então, eu acho que para o ator fica mais confortável no papel, e para o que a Marvel Studios pensava para o futuro desse personagem, só avisá-lo até o ponto dele se humanizar para depois, talvez, reverter isso, o Michael Ruffalo foi uma escolha muito boa. Mas, e você? Escreve aqui embaixo a sua opinião, você gosta do Hulk do Michael Ruffalo, você odeia, você preferia que o Edward Norton tivesse continuado, você odeia o Hulk do Edward Norton ou você preferia que o Eric Banner voltasse? Ou o Lufferigno? Veria um cara forte vestido de verde, estava muito bom. Escreve aqui embaixo os comentários, a gente continua conversando assim que esse vídeo ia ao ar, e é muito importante porque o vídeo continua com a sua participação, esse bate-papo tem duas vias, eu falo aqui e vocês falam daí. E a gente volta em breve com outro vídeo aqui no 4 Coisas. Muito obrigado por assistir e ouvir esse conteúdo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.